Justiça em cena, suspense, drama, comédia, história. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Começa agora, Justiça em cena, a rádio novela da Rádio Justiça. Episódio da semana, Prato Feito. E voltamos à família do Jonas, que na semana passada andou às voltas lá na prefeitura, tentando resistir bravamente às várias tentativas de suborno. Mas agora é diferente. Desde que a mulher dele, Anélia, começou a vender marmitas, a situação naquela casa melhorou. Ana, minha filha, meu comércio de marmitas está crescendo vertiginosamente. Sabe quantos pedidos foram feitos só hoje? Antes de mais nada, gostaria de dizer que eu também faço parte desse comércio, viu mãe? Claro que faz. Você é parte fundamental de toda a engrenagem do mercado de marmitas, minha filha. Ah, bom. Por isso que você foi eleita a funcionária do mês. Como assim a funcionária do mês? Eu pensei que nós fôssemos sócias. Claro que somos. Mas quem teve a ideia de vender marmita para pagar a sua faculdade, hein? Você. Quem é que pensa diariamente nos saborosos ingredientes para colocar na marmita? Você, mamãezinha querida. Então, nada mais justo que eu seja dona desse negócio. É. Mas se não fosse eu para ficar me dividindo entre a faculdade, a boca do fogão e as entregas por toda a cidade, nada disso estaria acontecendo. Minha filha, sócias ou não, somos todos uma família. É isso que importa. Sei. Por isso que eu estou tendo uma ideia ótima, Ana. Genial. Qual? Vamos abrir um restaurante. Um restaurante? Mas onde? Ah, aqui em casa, né? Em casa, mãe? Não é uma ideia ótima? Assim a gente economiza uma boa grana com aluguel de loja, IPTU, essas coisas. Mãe, a gente mora num apartamento de dois quartos. Onde é que você vai enfiar todo o pessoal que quiser comer por aqui? Ah, Ana, a gente dá um jeito. Coloca umas mesinhas na varanda, tira o sofá da sala, reordena o ambiente. Faz um Feng Shui comercial, entendeu? E o que você acha que o papai vai achar disso tudo? O que eu vou achar do quê? Do bolo delicioso de fubá que eu preparei pra você, querido. Bolo de fubá? Opa, adoro bolo de fubá. Mamãe, a senhora está querendo subornar o papai com bolo de fubá pra ele aceitar essa ideia do restaurante. Fica na sua, Ana. E vai lá pegar um pedaço de bolo pro seu pai. Melhor, vai entregar essas marmitas lá no centro, que já ligou o cliente reclamando. Tudo eu, tudo eu. Subornar com bolo de fubá? Não estou entendendo nada aqui. Eu explico, querido. É que o nosso comércio de marmitas está crescendo de vento em polpa, sabe? E? E eu acho que chegou a hora de expandir o negócio. Uma excelente ideia. Você não acha? Claro. Nesses tempos de crise, a última coisa que se deve ter medo é de investir. Que bom que você acha isso, querido. E onde é que você está pensando em instalar esse restaurante? Aí mesmo onde você está sentado. Aqui? Aqui em casa, Nélia? Ah, Jonas, vai ser muito mais fácil a gente montar um restaurante por aqui. A cozinha é do lado e não vai custar nada. Mas aqui é um imóvel residencial, um apartamento, Nélia. O nosso apartamento se enlouqueceu. Ah, querido, mas seria tão prático. E além do mais, é proibido abrir um restaurante no apartamento. A prefeitura nunca iria emitir um alvará de funcionamento pra uma coisa dessas. Mas é aí que você entra, meu amor. Eu? Você não trabalha na prefeitura? Liberando alvarás de funcionamento? Não dá pra dar um jeitinho e liberar um aqui pra sua mulherzinha? Você está me pedindo pra liberar o funcionamento de um estabelecimento que não pode funcionar, Nélia? Você esqueceu tudo que aconteceu na semana passada com a história da propina no meu trabalho? Mas pra família é diferente. Não só família, como o amor da sua vida, né? Você vai negar um favorzinho pro amor da sua vida? Isso que você está me pedindo não é um favor, Nélia. É crime. A resposta é não. Ai, mas que saco, João. E agora me diga o que vamos comer porque eu estou varado de fome. Pra você é só arroz. Ué, só arroz por quê? Porque você não quis engrossar o meu pirão, né? Com a história de liberar este apartamento pro restaurante. Vai ficar sem pirão também. Ah, mas essa é muito boa. Gente, que trânsito é esse? Acho mais fácil entregar essas marmitas de patinhos do que de carro, viu? Mas conseguiu entregar tudo? Consegui. Mas aconteceu um negócio meio chato envolvendo o carro. Ai, Ana, minha filha. Não me diga que você bateu o carro. Não, mãe. Não bati. Mas é que eu estava com tanta pressa pra entregar essas benditas marmitas que eu acabei furando um ou três sinais. Um ou três? Por que você não sabe? Não, porque o policial que me parou não fez as contas direito. O quê? Você foi parada por um policial? Fui, né? Ai eu expliquei pra ele que estava atrasada. Não ia dizer que tinha um monte de marmita pra entregar, senão ele iria me multar de qualquer jeito. E o que você disse? Ah, mãe, inventei uma história. Disse que era da Cruz Vermelha e precisava urgentemente entregar essa comida para centenas de famílias carentes. E ele acreditou? Estava quase acreditando. Mas aí ele me pediu a carteira de motorista. E eu lembrei que tinha esquecido a ditacuja aqui em casa. Você me sai pela rua sem carteira de motorista, Ana? Pirou, foi? Ah, mãe, você fica me atasanando tanto com toda essa pressa que eu acabo esquecendo até onde fica a minha cabeça. E como é que você conseguiu se livrar disso, hein? Não vou contar. Não vai contar por quê? Vergonha. Muita vergonha. Desembucha logo, Ana. Tive que molhar a mão do guarda. Como é que é? Você subornou o guarda de trânsito? Foi o único jeito, papai. Eu não tenho mais filha. Ai, Jonas, que exagero. Que exagero? Vocês duas ficaram me atasanando o tempo todo para eu não aceitar a propina de comerciante que queria que eu liberasse o alvará e agora vem me dizer que é exagero. Ah, porque com família é diferente, né? No princípio é o mesmo. Não é, não. Porque esse foi um ato isolado. Não é, minha filha? Nunca mais você vai repetir isso, né? Juro. Nunca mais. Isso. Muito bem. Só que o crime foi cometido. Isso é o que importa. Esse seu ato isolado só estimula outros atos tão isolados de corrupção. E algumas horas mais tarde, o Jonas volta para casa. Olá, família corrupta. Ai, pai. Até agora não esqueceu essa história? Não. Então eu tenho uma sugestão que pode te ajudar a esquecer. Que tal um cineminha? Cineminha? Ah, é. Até que é uma boa. Ai, gente. Faz tanto tempo que eu não vou ao cinema. E vai ficar ainda mais tempo sem ir. Mamãe. Minha filha, você precisa vigiar a massa do empadão. Essa é muito boa. Agora eu virei vigia de massa? Ana, entenda que esse é um programa romântico. Você iria sobrar nessa história. Sabe de uma coisa? Me sinto a própria gata borralheira. Ai, essa juventude de hoje anda muito revoltada. Alguns minutos mais tarde, o que era para ser um programa agradável, se transforma no inferno. O porquê? A falta de vagas no estacionamento do cinema. Eu sabia que isso iria acontecer. Eu falei para você se arrumar mais rápido. Ah, você ficou implicando com a minha camiseta desde o início, né? Aí eu tive que trocar de roupa. De roupas, você quis dizer? Esvaziou o armário inteiro para vestir a mesma camisa. Vê se pode. Pronto. Comprei uma vaga. O que é isso, Jonas? Essa é uma vaga reservada a deficientes físicos. Ah, mas se a gente não parar aqui, vamos perder o filme nele. Mas na vaga de deficiente, Jonas, ninguém neste carro é deficiente, né? Olha só, me dá aqui esse guarda-chuva. O que você vai fazer com ele? Nem está chovendo? Vou usar como bengala. Ah, não. Isso eu não vou permitir. E por quê? Porque é errado. Olha só quem levanta a voz para dizer que é errado. Me dá o guarda-chuva aqui, vai. Depois não diga que eu não avisei, hein? Senhor? Pois não? Ai, meu Deus, a polícia. O senhor não pode parar aqui. É claro que eu posso, não vê? Estou usando uma bengala. Isso é um guarda-chuva. Nossa, eu nem tinha percebido. Senhor, essa vaga é para deficientes físicos. Mas eu sou deficiente físico, policial. Não é, não. O seu carro nem tem um adesivo identificando se tratar de um deficiente físico. E eu ouvi toda a conversa de vocês sobre o uso do guarda-chuva. Isso vale uma multa, viu, senhor? Ih, pega os inflagrantes. Agora que a gente perde o filme mesmo. Vai, Jonas. Dá o dinheiro para ela. Dá um dinheiro aí para ela. Que dinheiro, Nélia? Um agrado, uma gorjeta. Um sufono. Você está querendo dizer o nome que você quiser? Para ser preso? Não, não, não. Muito obrigado. Meu senhor, ou o senhor tira o seu carro ou a gente vai ter que guinchar. Aqui está a multa e passar bem. Está vendo o que você fez? Multa por estacionar em vaga de deficiente físico. E você que queria que eu subornasse a polícia? Vamos, anda logo ou a gente vai perder o filme. Ai, ainda bem que não tem fila para comprar os ingressos. Boa noite, senhora. Boa noite, mocinha. Dois ingressos para o filme Corrupção Fatal. Nossa, nunca vi um filme mais apropriado para a situação. Uma inteira para o meu marido e uma meia entrada para mim, por gentileza. Meia entrada, Nélia? Por acaso, você é estudante? Não, mas nossa filha é, né? A carteirinha de estudante, por gentileza. Aqui está. Mas essa daí não é a senhora. Claro que sou eu, filhinha. Ana Maria de Souza. Só se for a senhora há uns 20 anos atrás. Que isso, mocinha? Resolveu me ofender, foi? Só estou dizendo que essa não é a senhora na carteirinha. Por favor, duas inteiras, deixa o que eu pago. Jonas, assim vai parecer que não sou eu na carteirinha de estudante, né? Não é mesmo? E moça, sinto muito pela minha esposa, viu? É que às vezes ela sofre de síndrome de Peter Pan, tá? Tudo bem, moço. Muita gente que vem aqui sofre do mesmo mal. No outro dia, no apartamento do Jonas e da Nélia... Bom dia. Bom dia, minha filha. Vocês chegaram tarde ontem. O filme era muito longo. E qual era? Corrupção fatal. Nossa! Foi o mesmo que eu assisti aqui em casa. Como é que você viu aqui em casa se o filme ainda está em cartaz no cinema? Ah, um camelô estava vendendo uma cópia e eu resolvi comprar. Uma cópia pirata, você quer dizer? Pois é. Sabia que você é ilegal, minha filha? Eu sei. Mas é que o cinema deu tão caro ultimamente... Que eu achei que era melhor comprar o DVD. É essa a explicação de todo mundo que compra DVD pirata. A mesma explicação que a sua mãe disse ontem é usar a sua carteirinha de estudante. O quê? Ela fez isso? Fez, Ana. Sua mãe está impossível. Está esquecendo que é ético e que não é. Passa por cima das leis como se fosse uma jamanta. Ué, quem será essa hora? Bom dia. É aqui que é o restaurante da dona Nélia? Restaurante? Ah, é sim. Por favor, queira entrar. Restaurante, Nélia? Pois é, Jonas. Eu tomei a liberdade e resolvi abrir logo o meu restaurante. Você não se importa, né, de ceder o lugar para o nosso primeiro cliente, né? Claro que eu me importo. Nélia, você esqueceu que não tem alvará de funcionamento? Mas, meu amor, é um alvarazinho entre milhares que você libera lá na prefeitura. E entre milhares que eu nego também. Eu pensei que você seria mais flexível. Depois que tentou se passar por deficiente físico no estacionamento do cinema, usando o guarda-chuva como bengala... Olha, me desculpe incomodar, mas quando é que vai sair o rango aqui, hein? Um minutinho, um minutinho, um minutinho. Um minutinho, coisa nenhuma. A nossa família está vivendo um mar de corrupção, Nélia. Lá vem o exagero. Exagero nada. É você querendo que eu libere alvará irregular. É a nossa filha subornando polícia para se livrar de multa e ainda comprando DVD pirata. Sem contar a senhora tentando se passar por estudante para pagar a meia entrada no cinema. Parece que a gente não está pensando que subornar a polícia estimula a corrupção entre a própria polícia. Que falsificar a entrada no cinema prejudica a cultura. É, Jonas, você tem razão. Eu não tinha me dado conta de tanta coisa corrupta a gente tem feito, né? E acho que andei tão gananciosa com essa ideia do restaurante que comecei a passar por cima de toda a ética e lei que encontrava pela frente. Ok, papai. Eu admito que também enfiei o pé nessa lama de corrupção. Eu sempre acho que vou fazer uma única vez, que é apenas um jeitinho para resolver meus problemas. Agora, me diz. O que você sugere para reverter isso? Sugiro criarmos um fundo anti-corrupção. Fundo anti-corrupção? E como é que vai funcionar? Daqui para frente, este pote de maionese será o nosso fundo. Se alguém desta casa cometer qualquer ação corrupta, vai ter que depositar 10 reais no jarro. 10 reais? Não pode ser só 1 real. Nélia, não seja mão de vaga com o fundo anti-corrupção. E depois, papai, o que acontece? Bom, a gente vai enchendo o potinho até não caber mais nenhum dinheiro. Espero que demore muito para encher, viu? E depois, o dinheiro fica com a gente, né? Nada disso. Depois vamos doar o dinheiro para a primeira pessoa honesta que encontrávamos na rua, como um estímulo à honestidade. É, é uma boa ideia. É uma ótima ideia, papai. Assim a gente pensa duas vezes antes de achar que todo ato de corrupção é normal. É essa a intenção, minha filha. Muito bom, muito bonito. Mas quando é que vai sair a minha comida, hein? Eu estou morrendo de fome. Ih, esqueci do nosso primeiro cliente. Primeiro e único, viu? Se for abrir um restaurante, abra longe dessa casa. Se você diz, não... A não ser que você queira inaugurar o nosso fundo anti-corrupção. Ok, Jonas, ok. Você me convenceu. Justiça em Cena, a rádio-novela da Rádio Justiça. Episódio da semana, Prato Feito. Roteiro, Guilherme Macedo. Direção, Viviane Yanag. Edição e sonoplastia, Marcos Tavares. Participaram desse episódio, Lea Paula como Anélia. Naize Rinizraim como Ana. E William Galvão como o Jonas. Juliana Batista fez a policial e a vendedora. O cliente é Caio D'Arcanchi. Narração de Walter Lima. Justiça em Cena. Uma produção da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social. Supremo Tribunal Federal. E a 2ª cidade. É a 3ª cidade. Ensino e a 3ª cidade. E a 3ª cidade. A Rádio Justiça. E a 2ª cidade.